O guerreiro acho que é uma peça, uma matcha pra mim, velho, porque eu não sei, né, meu mundo é que tá extremamente valoroso, na verdade, então, sei lá, acho que pode rolar, acho que eu não ligo tudo, esse mundo tá bem, tá, pega. Ah, talvez eu perca essa, o terceiro turno provavelmente vai ter que ser moedar esse garoto aqui, porque essa minha mão, ó, tá dureza, vai ser bem lenta essa mão, segundo turno, poder heróico, ok, esse deu uma melhorada pra gente. E o terceiro turno vai ser uma 3-2, usando moeda. Ok, 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 será que eu vou, não sei, acho que talvez eu tenha que jogar no valor, velho, tô sendo meio gracioso aqui, porque se eu usar o poder heróico, eu vou usar o poder heróico também. Ok, vamos ver se eu vou ser punido. Ei, beleza, beleza, foi bom usar o poder heróico. Ô, Lelê! Caralho! Acho que eu não mudo de plano não, na verdade, acho que eu vou com isso aqui mesmo, eu podia limpar essa criatura com isso, mas eu acho que eu preciso usar isso, minha mão tá muito esquisita. Tá um pouco sofrida, né? Isso não pode continuar, isso não pode continuar. Dá, Liete, let's go. É, no final das contas, meu deck tá conseguindo ganhar no valor bem, velho, eu não tenho tanto, é esquisito, né, porque eu não tenho tanto late game assim. O que eu tenho de valor no meu deck, além desses dois senestrel aí? É senestrel ou não? Deixa eu ver. É menestrel. A moça nem manda do jogo, nem manda, nem manda, nem manja do jogo e sabia que eu tava falando errado. Tô ok com isso. Tô super ok com essa arma. Vai ser uma péssima arma da parte dele. Céculo. Talvez ele tenha um executar aí. Mas beleza, se ele for executar algo, que seja essa 5-5, não essa 6-8-8. Ou essa 8-8. Eu acho que tá dando certo essa ideia por causa da quantidade de cura também que eu tenho nele, eu tenho 3 cartas de cura. Boa. Uau, vai ignorar o Xô. Que falta de respeito. Não faz sentido. Nossa, eu vou queimar uma carta. Caralho, queimar essa foi triste. Queimar essa foi triste, Osangela. Esquisito ele fazer troca nisso. Muito esquisito ele fazer troca nisso. Isso não é esquisito. Isso não é nada esquisito. Oh, fã, que é só uma mula, velho. Caralho, como eu sou burro. O que ele matou aqui? Eu já nem lembro mais. Nossa, eu fui muito burro nisso, velho. Nossa, Felipe, você é muito burro nisso, mano. É... Estou triste com o meu misplay, galera. Uma puta misplay ruim minha, velho. De graça, velho. Uma alucinação não foi boa. Mas pelo menos a gente pegou uma carta boa. Mas, mas assim, é bem triste. Trilha de guerra? What? Vamos fazer isso. E é isso aí, galera. Será que isso aqui dá uma ajudada pra nós? Ele tá bem fodido aqui, ó. Derrota está vindo. Falei que isso era uma péssima matchup pra mim? Fazer um comitivo no misplay, vai. A técnica vai brilhar, vai brilhar, galera. Vai brilhar. E brilha muito no corretivo. É engraçado como o guerreiro parece que tá pegando muito traco pro mundial, velho. Parece que só tem traco pro mundial. O que eu quero roubar aqui? Um traco pro mundial? Bela ordem. Tá o Mirs dessa mesa, hein? Isso é arena. Lembrando pra vocês. Isso é arena. Bom, dá pra virar esse jogo ainda. Eu vou roubar uma 4-8. Ou uma 4-6. Qual é a minha play? Tenho 6 manas pra gastar. O que eu faço com 6 manas? Eu não tenho muita play boa. Essa é real. Por acaso, vale a pena... Eu acho que vale a pena usar dano mágico isso, honestamente. Não, eu tenho que usar isso primeiro. Entrando em combate com o deslocador mental TC-130. Ah, o que você achou? Vou colocar essa criatura aqui do lado ajuda a lidar com a porra do martelinho. D&D 5. O D&D tá no 5 hoje em dia, velho? Hoje em dia é D&D 5? Sério? Caralho, mano. D&D 5, mano. Que loucura. Que fucking loucura. Ai, nossa. Eu tô meio oculizado, galera. Tentar pensar aqui direito esse jogo. Até o que eu sei, ele tem uma carta de Ladino na mão e 5 cartas. Tentar pensar um pouco mais. Pffft. Uaau... Caralho. Display dele, what? Que não tem essa troca. Ele poderia ter matado isso. Mesmo ele sendo bem sem noção, ainda foi um erro dele. Seis Ok, eu consegui limpar essa mesa Vamos lá, galera Estamos virando Estamos virando Eu não sei se eu comentei, eu já comentei Eu não sei, mas Guerreiro parece ser a classe que tem mais drago primordial A maioria dos decks bons que eu crio de guerreiro Tem drago primordial 1 a 2 Isso é meio ruim Estou procurando por você Vou ter que ir ganhar no valor aqui Então vou jogar no valor Volundade deve prevalecer Esse é meio trash É desrespeitoso a parte dele Quanto de dano eu tenho aqui? Eu tenho... Nossa, tem 16 de dano aqui E tal Esse cara foi sem noção aí também, né? Eu estou segurando cartas No maior tempo no jogo O cara Acho que eu não vou ter... Nossa, eu vou... Mas talvez Talvez foi o melhor play dele mesmo Porque Ele tinha que ser ganancioso, né? Ele não ia ganhar no valor de mim com menos cartas Ele tinha que fazer troca pra ganhar valor Mas é Sei lá A chance de eu ter nenhum dano na minha mão Era bem razoável Era bem baixa Mas se for falar de hoje em dia Deve ser Tarim Tarim deve ser a linha na área mais forte da arena Todo mundo quer participar não Se eu trouxe do RPG Não, cara Eu mal tenho... Hoje em dia Eu mal estou jogando minhas coisinhas, velho Principalmente agora que eu voltei com o YouTube, velho Eu voltei com o YouTube Minha vida acabou, velho Mas valeu aí o convite Educado Calço Fala só do boy Fala só do boy Não sei se a gente vai ter batido ou fez por causa disso aqui Porque no nosso contorno talvez é isso e isso Vamos ver o que ele faz É que É que meu poder heroque se transforma dá 2 de dano Me dá mais 2 e mais 2 Fica muito forte Poxa Poxa Ele vai ter um drop 2 Ai meu amor Ele vai dar um drop 3 Ok, ok Beleza, beleza, beleza Vou ser humilde aqui também Continuar dominando mesa Eu acho que Acho que eu dei um pouco de sorte nessa corrida aqui Warlock É meio esquisito pra mim Porque o meu deck não é tão agressivo assim Todas essas partidas meio que eu fico disputando valor com o cara E acabo ganhando valor E o Warlock eu não vou É uma disputa de valor Vou? Uh Desse jeito eu não vou não Desse jeito eu não vou não Vou com isso aqui mesmo Queria usar poder heroque com isso aqui Mas essas duas criaturas podem ser muito úteis na partida ainda Um pouco calma Uh Let's go Não é tão bom assim A roubada aqui Mas é alguma coisa Entrando em combate com o deslocador mental TC-130 A justiça é vinda Testemunhe Olha só E agora? O Zucrinator é perfeito contra você O que tá acontecendo? Mo QS Mo QS Fala aí Daniel Eita ele tá limpando a mesa? Caralho ele tá limpando a mesa Uh Uh É acho que esse jogo a gente vai bailar Rosângela A gente vai bailar A gente vai bailar Não tá pra brincadeiras hein Rosângela No brincadeiras alo-ed Tem flash? Esse cara não tá pelas-x não Esse cara é jogador sério porra O cara joga sério o Hearthstone Tá de caô velho Tá de caô Rosângela Jogador sério porra Jogador sério Rosângela Eita Eita Humildade E face Trocas justas e face Ok Ué isso é perigoso Caralho eu fiz todas as trocas Caralho Isso eu acho que é mais perigoso ainda Agora que eu tenho que fazer troca aqui Eu suponho Eu tenho Isso é e face Deixa eu ver Saber Abrazo Eu Eu Ficar fazendo troca não é um bom plano Contra o Warlock Eu tenho que ser mais agressivo Vê como lida com essa porra Eu não gosto de fazer troca com o Warlock Não parece um plano Ele vai ter quatro manos sete sete O que foi? Ele vai ter quatro manos sete sete Rosângela É lógico É lógico Rosângela É lógico Aí fodeu No jokes esse cara No jokes Tá certo Ele tá fazendo as trocas suaves Ele tá certo Ele tá certo Ele tá tentando controlar mesmo Bot port Bot port Echalele E voltaria com o dano mágico? Não Não voltaria com o dano mágico Esse bem eu também Depressivo né Eu tô depressivo Desculpa galera Sei lá Pra mim eu sou normal Valeu Neo pelos Lutz Valeu Pimposo E os dois aí Que contribui mais Com o Lutz Se curando pelo menos Eu gosto de serencha Uau Esse cara não tá pra brincadeira Hein galera O cara não tá pra brincadeira Ainda bem que eu fui face mesmo Honestamente Yep Vai Brasil Ainda bem que eu fui face mesmo É a única chance de ganhar esse jogo Ok Tá ficando pouca vida Se não tiver mais cura Até que Vai Tenho 9 de dano na mesa Uuuu Isso é bem fraco Da parte dele Isso é bem forte Da minha parte Isso é letal Não é letal 8 Não é letal O que eu tô falando É 8 Easy game Ainda bem que eu sei contar Galera Ainda bem que eu sei contar O caso por onde eu passo Mais forte que eu É um vagabundo O bagulho desse É um salaflário Salaflário Essa é a palavra Nossa senhora Cara eu queria pensar mais droga É uma alucinação ou bateria carteira Bateria carteira é insinuar que eu vou muito pro late game Alucinação é tentar melhorar um pouco essa mão Droga Eu queria mais tempo pensar Qual que eu não sei se tinha um card com valor Valor normalmente se fala sobre É Quantas cartas essa carta consegue lidar Se uma carta Consegue lidar com 3 cartas Ela tem um alto valor Ou se uma carta Com por exemplo você 4 cartas Ela tem um alto valor O conceito é esse no geral Que bonzinha Boston Essa minha mão tá realmente muito ruim Tomou quantas? Tomei 2 latas de cerveja Eu não tô tão vocalizado assim Qual é? Eu serei o seu filho Preparar A voltar Ok Esse não é tão ruim Porque eu consigo baixar um 5-4 de boa Maravilhoso Maravilhoso Novo meta de arena no evento de Norturnalia Nem sei o que está falando Ah quando juntar as duas classes de novo Vai ter o bagulho lá de duas classes de novo Sei lá né Última vez que rolou isso Virou uma puta areia control absurda O meta hoje em dia da arena está um pouco controle Eu diria que o meta hoje em dia da arena está mais controle quando chega acima dos 8 wins É mais normal encontrar uns deck mais controles Mas quando eu junto as suas classes A última vez pelo menos eles colocaram muita carta de classe aparecendo Então todo mundo tinha remoção pra caralho Então era muito controle mesmo Vamos ver o que acontece Brilhante cromado Isso é Ousados o senhor ali Beleza bora aí Esse jogo vai virar uma puta areia louca Putcharia mucho louca Não sei se ele for matar as duas criaturas Beleza Se ele não matar as duas criaturas Eu sou um misplay dele na minha opinião Uou Uou Ok Vai ser perigoso Difícil lidar com isso Tem que com isso Tancar mais dano É meio perigoso Mas eu tenho que ser agressivo na mesa Bem perigoso Esse meu irmão está ficando esquisito pra caralho Eu falava que foi um misplay dele Se ele deixasse a criatura viva Porque ele não tinha porque ele matar uma Uma 5-5 e dar duas criaturas no 1 Contra isso Meio Meio perigoso Era melhor ele ter matado só a 5-4 Porque ele não me dava criaturas no 1 Pra usar Nossa Se ele baixar uma taunt Eu estou fodido aqui Se ele não baixar uma taunt Ok Nossa Acho que ele vai fim e fez Uh Que turno desse maluco Caralho Que absurdo esse turno do cara Aí é GG Não é GG ainda né Qual a chance ele tem 1 de dano Qual a chance ele tem 1 de dano Rosângelo Nossa Que turno forte dele Que turnos fortes GG Bem jogado O cara jogou bem O cara jogou bem O cara jogou bem Lider 12 do sub Nem queria ser o sub mesmo Aquário Nem queria ser o sub Pô 10 vem esse deck Eu estou feliz Honestamente Se não é que não estava Bom Ele estava sólido Pouca remoção Criaturas sólidas Era isso Tá mais Tá bueno Tá gostoso Tá da hora Tchau 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 Tchau